Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ivan Cláudio Pereira Borges, eu tenho 64 anos e sou autor da música Calmo, Sereno e Tranquilo. Em 1974 eu estava no Rio de Janeiro, quando eu me converti e em função dessa conversão eu comecei a fazer essa música. Terminei em 1975, já no início deste ano, quando eu fui para o Instituto Bíblico Palavra da Vida, hoje Seminário Palavra da Vida. Ali depois de terminar, eu conheci o Jairinho e conversamos muito e eu cantei essa música para ele. Ele não me disse nada no primeiro momento, mas algumas semanas depois ele trouxe para mim uma gravação desta música e dizendo que gostaria de gravá-la e colocá-la num disco. Eu fiquei muito feliz e muito honrado, mas eu não tinha nenhuma pretensão de que essa música fosse gravada, alcançasse os corações das pessoas e participasse do cancioneiro nacional. Mas Deus quis que essa melodia e essa letra tão simples alcançasse a vida de muitas pessoas. Eu sou casado, tenho dois filhos e uma filha, tenho dois netos, um gerro, duas noras. Eu sou muito feliz com essa família que eu tenho. Eu espero que nesse momento muito difícil para todos nós, que essa música seja uma bênção para a sua vida e continue também a ser uma bênção nesses momentos de muita tristeza, de muita dor, de muita incerteza. Porque o Senhor é o nosso amigo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Que esses momentos com Cristo me tragam serenidade, calmaria, mas acima de tudo fé e esperança em Cristo. Que Deus o abençoe. Calmo, sereno e tranquilo Sinto descanso neste viver Isto devo a um amigo E só por ele eu pude obter Ele é Jesus Meu amigo Meu Senhor Senhor, o Salvador Só por ele ganhei A vida eterna com Deus Com Deus Cristo Foi sua história Levado a cruz sem pecado Só por ter me amou Morreu por mim e não hesitou Ele é Jesus 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 Meu amigo Meu Senhor Meu Senhor O Salvador O Salvador Só por ele ganhei A vida eterna com Deus 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 Amém. Amém. Neste viver, Cristo deu a um amigo e só por ele eu pude obter, ele é Jesus, meu amigo, teu Senhor, o Salvador. Som por ele ganho a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. 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 Amém.